E aí, do meu avô, eu voltei e hoje eu não vim ensinar nada. Vim para agradecer e tenho companhia, olha quem tá aqui comigo, nossa placa de 100 mil inscritos. Vim abrir junto com vocês como combinamos lá no Instagram. Se você não viu o nosso combinado é porque você não me segue. Vou deixar o arroba aqui embaixo. Aí aproveita e se inscreve no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Ela veio nessa caixa, abrindo aqui, ela veio uma espuminha, aqui para servir como proteção. Veio também essa cartinha que está em inglês, eu não vou me arriscar a ler, pois eu não sei. Aqui veio também esse cartãozinho. E aqui está ela, a protagonista de hoje, nossa placa. Vou retirar aqui o plástico. Olha que linda! Aqui embaixo, ó, vem o meu nome, que é o nome do canal, Madalena Leite, 100 mil inscritos. Muito obrigada, turma! E aqui, ó, o simbolozinho do YouTube. E bem aqui, ó, ela é espelhada. Olha eu ali, ó. Olha que linda! E aqui, ó, veio mais um cartãozinho, que eu também não vou arriscar ler, né? Então, rumo à placa dourada, que é 1 milhão de inscritos. Então, é isso! Quero deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que fizeram parte dessa conquista. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!